Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopse, estou gravando aqui depois do jogo do Brasil, então talvez tenha alguns fogos, talvez tenha algumas buvuzelas, talvez tenha algumas buzinas, mas eu não vou deixar vocês sem sinopse hoje, então vamos começar. O vídeo de hoje vai ser aquele mesmo padrão, a primeira sinopse é uma sinopse de membro e as demais sinopses são sinopses da lista padrão. Só que nesse vídeo aqui eu quero fazer uma coisa antes da gente começar a ler que também tem a ver com os membros, se você viu o vídeo onde eu desenho essa arte aqui, eu estou testando esse papel que eu comecei a vender, esse papel inclusive o link está aqui na descrição da loja para você comprar, esse papel para desenho, para você desenhar suas páginas de mangá, eu estava testando esse papel fazendo esse desenho aqui em um vídeo recente aí de rotina, confere, eu vou deixar aqui nos cards para você conferir ele, que é eu testando vários materiais diferentes para ver se o papel aguentava e eu comentei naquele vídeo que eu ia sortear esse desenho original entre os membros do canal. E aí eu fiz essa postagem aqui na área de membros aqui do canal e os membros simplesmente podiam comentar eu quero para poder definir. Você vê aqui que já faz muito tempo, faz duas semanas que eu postei aqui, que você tem os comentários, e eu deixei esse tempo todo aqui exatamente para garantir que todos os membros que quisessem iam ter tempo de comentar, porque às vezes a pessoa não viu o vídeo, está numa semana corrida, não entrou no YouTube direito, então deixei aqui bastante tempo que era para garantir. dois membros do canal, sete membros comentaram aqui eu quero e aí agora eu vou fazer o sorteio. Eu peguei o nome desses sete membros que comentaram ali, coloquei aqui nesse site de sorteio, então ele tem aqui os membros, cada um coloca uma linha, está até falando aqui, insira aqui um nome por linha, ok? Um nome por linha, o resultado terá quantos nomes? Um nome porque só tem um desenho, a pessoa vai ganhar esse desenho original aqui e daí já vai poder testar o papel também, já que tem umas áreas em branco aqui e tal, vai poder dar uma testada aí no papel, ver se é interessante e ver se vale a pena comprar na loja, lembrando que a versão desse papel com as medidas, com todas as marcações e imagens para você poder fazer o seu mangá, estão à venda na minha loja, o link está na descrição. Vamos lá, vamos sortear aqui, a minha gata aparecendo para conferir se o sorteio está certo. Vamos lá, sortear nomes e maestro, maestro ganhou aí, cara. Está aqui, nome e maestro, você pode ver, fiz aqui ao vivo, nesse momento, se eu continuasse colocando aqui, sortear nomes, aí só porque eu falei ele foi para o mais de novo, mas se eu continuar colocando, sortear nomes, ele vai sorteando outros nomes, então só para mostrar aqui, que, nossa, ele vai ficar, enfim, só para mostrar aqui, que enquanto eu fosse colocando, ele ia sorteando outros, então, o vencedor foi o maestro, até iconicamente parou aqui no maestro de novo, é óbvio que ele tem chance de repetir, porque são só sete nomes, né, se a gente tivesse quarenta nomes aqui, teria menos chance de aparecer de novo, mas de qualquer modo, o maestro venceu aí, parabéns, cara. Então, esse desenho aqui vai ser seu, vou pedir para que você entre em contato comigo lá pelo Instagram, se eu não me engano, o maestro já tinha me mandado mensagem no Instagram, se for você mesmo, manda mensagem lá no Instagram com o seu endereço para eu poder enviar esse desenho para você, beleza? E se você quer ter a chance de concorrer a outros desenhos, outros sorteios que eu faça, ter sua sinopse lida aqui mais rápido, entre outras coisas, né, votação para os vídeos e outras coisas que eu vou promover lá na área de membros, inclusive, alguns vídeos exclusivos para membros, seja um membro aqui, a partir de R$3 aí por mês, você me dá uma força muito grande a continuar com esse canal. Para quem não sabe, fazer um canal de desenho ou falando sobre mangá, etc, assim, é um público muito específico, então, o canal em si, mesmo tendo bastante inscritos, não dá muito dinheiro. Então, é com a ajuda de vocês diretamente que eu consigo financiar a produção dos vídeos aqui para a gente continuar mantendo esse canal sempre tendo vídeo. Então, quero agradecer aí a você que prestigia aqui assistir todos os conteúdos do canal, quero agradecer a todos os membros aí que ajudam esse canal a continuar existindo, e se você puder se tornar membro, está aqui embaixo também o botão Seja Membro. Então, bora começar agora, sim, a sinopsis. Após ser torturado, Martins vendeu seus sentimentos e memórias para um demônio, mas por se sentir vazio, faz um contrato com um feiticeiro e trabalha para recuperar o que perdeu. É um mundo medieval com fantasia, e o autor coloca, entre parênteses, que o objetivo é mostrar a crueldade e frieza de um homem sem remorso. Na verdade, ele tem um remorso, o remorso de ter vendido seus sentimentos e suas memórias para um demônio. Eu já comentei aqui sobre como é complicado a gente trabalhar com um personagem que, em teoria, não tem sentimentos, porque existe a questão, o que é sentimento? Praticamente tudo que a gente vê e expressa como um ser humano pode ser considerado como um sentimento. Então, seja empatia, compaixão, felicidade, alegria, tristeza, raiva, medo, ódio, amor, enfim, existe uma gama infinita de sentimentos. Esses que eu citei aqui são os que vêm à cabeça primeiro, mas se a gente pensar mais a fundo, a gente acha alguns outros sentimentos menos preponderantes, mas que ainda assim são considerados sentimentos. Aí quando a gente pensa um ser humano completamente desprovidos de sentimentos, o que vai motivar esse personagem? Mesmo a motivação de recuperar, né? Ou ele fala assim, ah, ele se sente vazio. Sentir vazio não é uma forma de sentir ainda? Quer dizer, o próprio verbo já denuncia aqui talvez uma certa falha, né? Porque se ele se sente vazio, ele precisa sentir. Se ele sente, então ele tem algum tipo de sentimento. Entende a contradição? Então talvez seja alguma coisa do tipo, realmente ele pode, ao invés de jogar diretamente, sabe por que se ele vendeu as memórias, são as memórias a partir dali? Ele lembra que ele vendeu? São as memórias do ponto que ele vendeu antes. Enfim, dá pra trabalhar isso. Eu acho que talvez a gente possa colocar que não necessariamente ele perdeu todos os sentimentos 100%, porque eu acho que fica quase... Eu acho que no último sinopse eu cheguei a comentar sobre isso, sobre como seria difícil trabalhar um mangá onde a personagem não pode ser amada nem sentir amor, porque daí você entra na subjetividade do que é amor, e aí acaba virando uma discussão extremamente complexa, que foge talvez do objetivo da história. E aqui talvez acabe caindo exatamente no mesmo ponto. A gente começa a analisar o que é sentimento, e a brecha pra furos de roteiro na escrita desse personagem, assim, vem aos montes. Porque qualquer coisa que você faça ali com ele, pode ser interpretado como um furo de roteiro, exatamente nessa questão de sentir. Então, o que que poderia ser feito aqui pra gente amenizar isso, e talvez tirar a possibilidade de alguns furos de roteiro? Ao invés de dizer que ele vendeu seus sentimentos, e logo ele não tem nenhum sentimento, pode dizer que ele vendeu sua alma, e aí a gente cria uma subjetividade onde a alma comporta os sentimentos. Então, não é que ele perdeu os sentimentos, mas ele perdeu, talvez, um amor pela vida, ele perdeu, é tipo quando tem uma lobotomia, que a pessoa vira meio que um vegetal, ela fica ali mais apática, enfim, não é que ela perdeu 100% os sentimentos, mas ela teve uma debilitação ali, onde realmente ela tem muito menos atividade, ela é muito menos ativa, ou pelo menos os sentimentos que ela sente, o grau de sentimento, de emoções que ela tem, é muito baixo, não é aquele grau elevado. Então, ela pode sentir um pouco de raiva, mas não é aquela raiva exacerbada, pode sentir um pouco de felicidade, mas talvez ali uma alegria leve, no máximo, não vai ser aquela felicidade de verdade. E por que eu acho isso importante? Porque talvez, né, essa motivação do personagem de ir recuperar o que ele perdeu, necessita de talvez um sentimento de indignação, de arrependimento, alguma coisa assim, e tudo isso são sentimentos ainda. E aí, se ele perde os sentimentos, ele não teria nem por que sentir esse vazio, ele não teria por que se arrepender, porque ele não teria o sentimento de arrependimento. Entende? Então, talvez, realmente, não usar a palavra sentimentos diretamente, mas talvez usar a palavra alma, e aí, ao longo da história, fazer o leitor entender que esses sentimentos, que os nossos sentimentos, que as nossas emoções, são frutos da nossa alma, e, portanto, ele perdeu parte desses sentimentos, mas sem deixar claro ali que ele perdeu todos os sentimentos, de modo que o leitor não vai interpretar isso ao pé da letra, e ficar buscando pontinhos de falha ali na escrita daquele personagem, que podem acabar quebrando a história, e impedindo o leitor de realmente entrar ali na trama, e se conectar com o personagem, etc. E aí, dá para até abordar algumas coisas interessantes, porque se ele tiver um pingo de sentimento, mas não tiver aquele sentimento muito forte, dá para até sentir uma espécie de angústia pelo personagem em situações onde ele quer sentir mais, e ele não consegue ultrapassar aquele sentimento, ele não consegue chegar àquilo, então, ele sente uma tristeza, o que eu estou falando, como é complexo, então, ele vê alguma situação que causa uma espécie de revolta nele, só que essa revolta não vem com aquilo que ele queria, com aquele tom que ele queria, e aí ele sente uma tristeza por conta disso, entretanto, a tristeza também não é uma tristeza muito forte, e aí fica nesse cambaleio de sentimentos, onde todos eles são fracos o bastante, para ele sentir ainda, para ele sentir um incômodo, mas não fortes o bastante, para ele conseguir botar para fora isso que está causando uma dor dentro dele, então, dá para trabalhar ali uma coisa interna do personagem muito interessante, e aí no objetivo que falou, que é mostrar a crueldade e frieza de um homem sem remorso, aí eu não sei, eu acho que se é o personagem principal, é um pouco complicado, porque geralmente a gente precisa ter um certo nível de empatia com o personagem principal, daria para fazer isso aqui, por exemplo, com um vilão, ou talvez realmente, trabalhar o personagem principal como se ele fosse um vilão, e aí, beleza, tira o sentimento dele, tira tudo e mostra só isso, só que eu acho que a gente teria que ser uma história muito curta, porque eu acho que seria o tipo de personagem que o leitor não iria gostar de acompanhar por muito tempo, entende? Porque ele não tem os pontos de conexão, o que eu falo, a gente geralmente se identifica com personagens por coisas dos personagens que são parecidas com a gente, ou com como a gente gostaria de ser, então a gente tem ou a identificação direta, ou a admiração direta pelos personagens, ou eu me identifico porque aquele personagem passa por situações parecidas com as que eu passo, tem sentimentos parecidos com os que eu tenho, tem dúvidas, medos, receios, iguais aos que eu tenho, ou aquele personagem exatamente consegue passar por cima de várias situações que para mim seriam um mega obstáculo, sentimentalmente falando, emocionalmente falando, e aí eu admiro aquele personagem e eu me projeto naquele personagem de modo que eu quero continuar acompanhando aquele personagem para que eu sinta esse gostinho de como é estar naquela posição e possa querer um dia, de repente, realmente estar naquela posição. E aí quando o personagem é completamente detestável por conta de ele fazer atitudes impensáveis, já que ele não tem o sentimento de remorso, fica mais difícil você se conectar com aquele personagem. Então talvez fica o show do bizarro pelo bizarro somente. E beleza, se é uma história para chocar, para trazer essa angústia de tipo, caramba, os sentimentos têm esse nível de importância no ser humano, em nós, e como a gente às vezes tenta querer se abster de sentimentos e o quanto isso pode ser prejudicial, o filme divertidamente trabalha muito com esse mesmo tema, eu acho que dá para funcionar em uma história muito curta. Que ela seja curta, grossa, demonstra a mensagem que ela quer passar e acabou porque eu acho que se ela se estende muito, o personagem não carrega uma história muito longa, considerando que ele não vai ter emoções. Essa é a minha opinião, pelo menos. Eu particularmente acharia, pessoalmente, difícil para caramba contar uma história longa com um personagem que não tenha nenhum tipo de emoção. Ok, dá para a gente trabalhar com os personagens em torno, os coadjuvantes e tal, com emoção? Dá. Porém, uma vez que o foco é aquele personagem ali que não tem, eu não sei como esse contraponto seria apresentado também, porque ele, ao mesmo tempo, também não sentiria. A gente tem o exemplo dos psicopatas, são pessoas que têm vários níveis de emoção, mas eles não têm a empatia pelo próximo, e já é difícil para caramba você trabalhar um personagem que não tem empatia, porque o princípio de uma história, por exemplo, é ter empatia. Você precisa ter empatia pelos personagens para que você se sinta motivado a continuar acompanhando aquela história. Se o próprio personagem não sente a simpatia, a coisa complica um pouco. Então, várias histórias, mesmo que tentam abordar psicopatas, você pega o caso de Dexter, por exemplo, eles trabalham muito bem essa questão do personagem não ter a empatia, mas daí eles colocam, no caso, o personagem conversando com você. Então, você sente a empatia pelo personagem, mesmo que ele não sinta pelos demais, porque ele está se abrindo com você, ele está demonstrando os sentimentos que ele tem ali naquelas situações. Eu acho que Dexter é uma série que não funcionaria, por exemplo, sem a narração, sem ali o personagem estar falando com você diretamente, porque aí talvez ele ficaria um personagem muito sensual, muito insosso, muito difícil de você engolir ele ali, de você captar as emoções dele, sem ele falar diretamente com você, já que o princípio seria ele não ter emoções. Talvez até seja uma ideia para essa história aqui, já que o personagem não vai ter emoção, então a gente faz ele ser uma voz presente na história o tempo inteiro. É que a narração no quadrinho, ela não funciona tão bem quanto em outras mídias, mas é algo que dá para fazer, dá para incluir a narração e ele realmente ficar narrando ali as atitudes, as ações, e um pouco do que ele está sentindo, apesar de ele não sentir muitas coisas, ou se for manter isso aqui ao pé da letra, ele realmente não sentir nada. Mas daí, como eu disse, eu acho particularmente muito difícil de fazer isso na prática. O nome da nossa próxima sinopse é Mask, de máscara, que eu acho que poderia ser. Eu particularmente diria para esse autor mudar o título da história. Por quê? Porque tanto Mask quanto Máscara vão remeter diretamente ao quadrinho, ou ao personagem Máscara. e recentemente, um dos autores que trabalham comigo, que encomendam as minhas artes para produzir as páginas dele, foi tentar publicar a história dele, o mangá que eu desenhei para ele, na Amazon. E a Amazon alegou direitos autorais, muito provavelmente, até o momento onde eu estou gravando esse vídeo, não tenho uma certeza do qual foi o motivo. Ele está tentando entrar em contato com a Amazon para descobrir o porquê, o que foi categorizado como direitos autorais, mas ele acredita muito fortemente que tenha sido o título. O título do mangá dele é Lost Kingdom. E Lost Kingdom é um título até que bem comum. Então, por exemplo, o próximo filme do Aquaman, vai sair Aquaman The Lost Kingdom, em The Lost Kingdom. Alguma coisa assim. Aquaman Reino Perdido. Então, o título Reino Perdido é um título muito comum. A gente tem uma série chamada Reino Perdido, deve ter outros livros e coisas com esse mesmo título. Então, eu já comentei aqui uma vez sobre quando você usa títulos que remetem a outras coisas, principalmente a outras obras, corre o risco de você nunca ter o seu, sua obra, o seu mangá lido e achado na internet por alguém que tenha vontade de ler. Então, novamente, aqui ó, Mask. Se a pessoa quiser ler, pô, gostei, um amigo meu me falou dessa história e eu vou chegar em casa e eu quero ler, eu quero procurar para comprar ou para ler. Você vai digitar lá no Google, Mask. E aí vai aparecer o Mask. E aí, sabe, sei lá Deus, quando vai aparecer a sua pesquisa, o quão bom você vai ter que ser de SEO de Google, né? Que é o Search Engine Optimization, que é você basicamente a otimização das plataformas de busca, né? Você criar todo um conteúdo ali de uma maneira que ele seja facilmente encontrado no Google. Você tem que ser muito bom para que a sua marca supere uma marca que é um milhão de vezes mais famosa do que a sua. então é complicado. É o negócio que eu falo. Se você fizer um mangá chamado Coca-Cola, alguém jogar Coca-Cola no Google, você acha que o seu mangá vai aparecer? Ou vai aparecer só o refrigerante? Eu sempre comento sobre isso. Mas agora dá para ir até mais fundo, porque observando isso que aconteceu com o meu cliente, com o autor que trabalha comigo, talvez você nem consiga registrar essa obra em alguns sites, em algumas lojas para as pessoas poderem comprar. então, nesse caso, eu realmente, sei lá, você pode manter isso aí, tipo, ou a mascarada, eu não sei, ou algo do tipo, ou o conto da máscara, sabe? Alguma coisa que complete esse título para que ele seja um pouco mais original, um pouco mais diferenciado, de modo que, tanto se você publicar gratuitamente, algum leitor interessado vai conseguir achar, quanto se você quiser colocar em uma loja, você não vai ter esse problema de bater com o mesmo título de alguma outra obra que esteja nessa mesma loja, e aí, portanto, você não vai poder colocar lá a venda. Então, falando rapidamente aqui sobre títulos, dê uma pesquisada no título que você quer colocar no seu mangá, joga no Google esse título e vê o que aparece, vê o que acontece para ver se já existem outras coisas com esse mesmo título, se existem obras mais famosas com esse mesmo título para que você não tenha problemas futuros, beleza? Vamos lá. Depois que completou nove anos, Aire mudou totalmente sua personalidade, ela tentou apagar suas manias de fala, agia de forma incondizente com sua idade, tentava ser mais madura do que de fato era, e tudo isso por causa das mudanças que ocorriam dentro dela de forma natural, mudanças essas que causavam sérios problemas para a garota. Seu pai, um homem áustero, eu nunca sei se é áustero ou austero, enfim, seu pai, um homem áustero, foi a principal razão pelas mudanças de atitude de Aire, pois ele costumava impor regras e inconscientemente tratava a filha como uma boneca moldada à sua própria vontade, enquanto sua mãe não fazia nada para impedir. E para piorar, na escola, um de seus colegas de classe, com quem Aire não era amiga, descobriu um segredo dela, o que fez ela ser tratada como estranha e humilhada pelos colegas de classe. Bem pesada a história mesmo. O autor já tinha comentado aqui no e-mail que as histórias são bem pesadas. Realmente é. Suas únicas amigas eram Kissa e Mayuri, mas o destino guardou surpresas ruins para a garota. Depois de muitos acontecimentos complicados em sua vida, os anos se passaram em Aire e tornou-se outra pessoa. Entramos naquele velho dilema de contar toda a trajetória para depois... Vamos ver se ele vai contar um pouco do que a gente vai contar na história mesmo. Ela passou esses anos tentando se tornar uma garota normal, mas nem ao menos sabia o que era ser normal. Mas então, no ano de 2020, sua vida é repentinamente alterada novamente. Essa é uma história de mudança... Não, não vai falar o que a gente vai acompanhar. De mudança, amadurecimento e aceitação que mostra como a Aire vai se entender, entre aspas, e se ela vai acertar ser como é. Cara, eu achei interessante. Gostei da ideia de ser uma história mais introspectiva. Aqui a gente não tem plena noção do que realmente a gente vai acompanhar. Entrou naquela mesma questão. Geralmente essa questão acontece aqui nas sinopses com mangás mais épicos. A pessoa conta toda a trajetória do mundo e do universo daquela história há mil anos atrás. E aí quando chega na hora de contar o que a gente vai acompanhar de fato, ele para. A sinopse está bem montada até. Apesar de que ela gasta muito tempo contando ali o que aconteceu com a Aire quando ela tinha nove anos. E quando chega na trama em si, a gente só entende que, beleza, ela carrega um trauma muito grande do passado, mas a gente só sabe disso. A gente não sabe o que pode desencadear. Quer dizer, eu sempre comento aqui sobre a gente pensar como autor o porquê que a gente está contando essa história, né? E ir um pouco além do porquê eu quero ou porquê eu imaginei que seria legal contar essa história. O que eu quero dizer? Geralmente quando você vai contar uma história que aconteceu com você, com o seu amigo, você geralmente não conta todos os seus passos, todos os seus dias, toda a sua rotina, porque geralmente a sua rotina não é interessante. Por que a sua rotina geralmente não é interessante? Isso eu coloco aqui até nos vídeos de rotina do canal. Eu tenho uma série, uma playlist de rotina aqui no canal, só que é engraçado, porque por mais que ela seja uma playlist de rotina, eu não posto a minha rotina de verdade, porque seria muito chato 20 vídeos mostrando exatamente o que eu faço todos os dias, se esses todos os dias forem a mesma coisa. Então, o paradoxo da minha playlist de rotina e o paradoxo de quem vai contar também a sua vida ou acontecimentos para um amigo, é que quando eu vou mostrar a minha rotina, na verdade eu mostro o que quebra a minha rotina, eu mostro coisas diferentes que não são ali exatamente a rotina. A mesma coisa acontece quando você vai contar uma história que aconteceu com você e com o seu amigo, você vai contar alguma coisa diferente, alguma coisa que você não esperava, uma história que seja engraçada, uma história que seja intrigante, uma história que seja assustadora, alguma coisa de diferente. Você não chega para o seu amigo e fala, cara, eu estava com sono, entrei no quarto, fui dormir e dormi a noite toda. Aí acordei no dia seguinte, tomei café da manhã, fui para o trabalho, voltei do trabalho, tomei um banho, fiz a janta e fui dormir de novo. E aí você fica olhando a história aí, tá, por que você está me contando isso? Tipo, não é o que você faz todo dia, entende? Você vai falar, tipo, cara, eu cheguei do trabalho, fui tomar um banho, pô, o chuveiro pifou na hora, quase que eu tomo um choque, velho. Nossa, achei que eu ia morrer, sei o que, eu cheguei, senti o choque, mas daí eu pulei para, bati no microfone, eu pulei para fora do chuveiro, aí você está contando uma história. Você não, toda noite toma um choque e acha que vai morrer no seu chuveiro, ou se isso acontece, troque esse chuveiro, pelo amor de Deus, se isso acontece com você toda noite. Então você conta a história porque ela tem um algo a mais ali para ser contado. Mesma coisa aqui nos meus vídeos de sinopse, de sinopse não, nos meus vídeos de rotina. Então eu mostro um dia que, beleza, eu vendi todos os pacotes de hooligan e eu vou montar ali os pacotes de hooligan que eu vendi. Pô, eu não vendo pacote de hooligan todo dia. Quem dera, eu vendesse um pacote com todos os volumes de hooligan todo dia. Seria maravilhoso. Aí talvez eu não precisaria ficar pegando encomenda e tal porque eu conseguiria viver dos meus mangás. Infelizmente não é assim que acontece. Então eu mostro isso porque aquilo é algo um pouco diferente, é interessante mostrar. Em todos os vídeos, geralmente eu mostro eu desenhando ou trabalhando em alguma encomenda porque é o que eu faço todos os dias. Toda manhã eu trabalho ali e faço algumas encomendas. Claro que eu não desenho a mesma coisa todo dia. Então é interessante de mostrar porque são coisas diferentes que estão sendo desenhadas. Indo aqui, voltando para a sinopse. Não, deu uma volta bem grande, mas eu espero que tenha dado para entender por que dessa volta. Porque voltando para a sinopse aqui, por que a gente vai contar essa história em 2020? O que aconteceu em 2020 com a vida da Aire para que vale a pena contar agora o que está acontecendo? E não, por exemplo, o que o autor começou descrevendo, que é a mudança que essa personagem sofreu aos 9 anos de idade com todos esses problemas que ela estava passando. Sabe? Por que é mais interessante contar o que está acontecendo com ela em 2020 do que quando ela tinha 9 anos? E aí o autor tem que ter muito claro esses acontecimentos para que ele saiba o que ele vai contar para que não seja uma rotina da personagem. E aí você fala, cara, eu acho que eu preferia ver como que todas essas mudanças aconteceram numa garota de 9 anos do que isso aqui. É exatamente aquilo que pode fazer a história ficar chata. Tanto que a premissa de criação de história geralmente é a quebra exatamente de um status quo. Status quo é a rotina, é o padrão que acontece diariamente. A quebra desse status quo é a quebra daquele padrão e aí por isso se desencadeia uma história a partir dali. Porque você não tinha uma história antes já que o antes era só uma monotonia. Era chata. Chata você ver uma rotina. Você ver o que quebra a rotina que geralmente é interessante como o personagem vai lidar com essa quebra de rotina. Dito tudo isso, eu espero que o autor tenha pensado algo que vai quebrar a vida da Airee que ela viveu de algum jeito ali. Até os 9 anos ela viveu de um jeito. Nos 9 anos teve uma quebra por isso eu falo que ela lhe caberia contar uma história e depois espera-se que em 2020 depois de todos esses anos se passando vai ter uma nova quebra que talvez vai fazer realmente a Airee se aceitar de verdade. E aí é isso que eu espero acompanhar na história já que é uma história exatamente sobre amadurecimento e aceitação. Quais são os eventos externos e devem ser eventos externos porque isso não aconteceu antes que vão desencadear esse tipo de coisa que devem ser muito bem pensados já que é uma jornada interna da personagem. Mas daí por que eu falo? É uma jornada interna mas os eventos são externos. Porque você tem que ter uma justificativa do porquê essa jornada interna e essa aceitação vai se dar agora vai acontecer nesse momento vai acontecer nessa história que eu estou contando e não aconteceu nesses anos anteriores. Ela viveu dos 9 anos até 2020 não sei quantos anos se passaram nesse tempo podem ser 10 ela ter 19 agora pode ser 20 anos ela ter 29 agora podem ser 30 anos ela ter 39 agora não sei mas precisa existir um motivo do porquê isso não aconteceu até então seja porque ela ainda não estava preparada para aceitar quem ela era seja porque esse acontecimento externo em si não havia acontecido e não havia exigido que ela começasse a pensar essas questões e se conhecer melhor e aceitar melhor quem ela é independente de quem ela seja a história que a sinopse não deixa claro se alguma coisa normal é que acontece com todas as pessoas mas que daí a pessoa acaba achando estranho por si só por coisa do tipo ou se é algo meio sobrenatural etc mas enfim na minha opinião é isso precisa pensar muito bem no motivo pelo qual essa história está acontecendo e sendo contada agora e quais eventos vão desencadear isso e por que esses eventos desencadeiam isso agora e não desencadearam antes porque com certeza é uma dúvida que o leitor vai ter e precisa ser respondida Haru e os cristais mágicos o ano é 2022 ao ir passar o fim de semana na casa de sua avó Haru sofre um grave acidente e acaba se afogando no lago mas descobre que foi teleportada contra sua vontade para 2800 acho que é o ano 2800 ano ano no qual a raça humana foi completamente extinta devido a um evento catastrófico foi teleportada contra sua vontade porque morrer afogado era muito melhor enfim a natureza se restabeleceu mais forte a natureza se restabeleceu mais forte eu imagino que deve ter uma vírgula aqui cristais mágicos fornecem o equilíbrio a esse novo mundo inexplorado criaturas gigantes grotescas e seres mágicos habitam esse lugar estranho após a separação dos cristais lugar estranho deve ser um ponto após a separação dos cristais uma doença misteriosa desconhecida surgiu infectando a floresta e os animais Haru uma garotinha de 10 anos perdeu a memória e terá de explorar esse perigoso mundo à procura dos 5 fragmentos do cristal lágrimas da lua espalhadas pela imensa floresta à procura de respostas de como chegou nesse lugar e como vai sair viva dele aqui entra um caso que já aconteceu uma vez em uma sinopse então acho interessante comentar aqui de novo eu já falei aqui acabei de falar na sinopse anterior que a gente precisa ter um porquê a gente está contando essa história nesse momento aqui não necessariamente essa pergunta se cabe porque ela realmente aconteceu esse evento e aí ela foi para outro mundo beleza eu entendo porque eu estou contando essa história mas o autor ele precisa junto de entender porque ele está contando a história ali justificar as coisas que ele quer pôr na história isso pode ser justificado tanto nas causas naturais dentro da história e nas causas narrativas do próprio autor quer dizer tudo que o autor coloca na história tem um objetivo narrativo do que ele quer contar então eu estou colocando isso aqui na história porque eu quero contar isso aqui porque eu quero explorar isso daqui por conta disso aqui e nessa sinopse aqui eu não vi um motivo claro do porquê a Haru precisa perder a memória é muito comum e é bastante clichê o personagem perder a memória é um recurso extremamente comum em histórias inclusive é muito mais comum em histórias do que na vida real é muito raro uma pessoa perder a memória precisa de eventos extremamente traumáticos para uma pessoa perder a memória e geralmente ela perde parte da memória e não a memória inteira a ponto de não saber quem é etc mas aqui o que eu quero dizer por que eu não vi um motivo para isso porque na própria sinopse foi apresentado esse início para a gente ela sofre um acidente e ela é teleportada e ela não sabe como beleza o que dentro dessa história justifica ela perder a memória tipo assim beleza tem uma causa natural ela sofreu um grave acidente ela pode ter batido a cabeça ela pode ter só ter tido um trauma e aí deletado parte da memória dela esse tipo de coisa acontece é natural beleza mas dentro da proposta narrativa da história por que a personagem precisa ter perdido a memória o que ela tinha na memória dela que fosse tão importante para o propósito narrativo da história para que ela não tenha essa memória ela tem 10 anos ela não viveu muita coisa na vida dela e se ela não sabe como ela foi teleportada ela não precisa necessariamente perder a memória para não saber como ela chegou ali se você quase se afogou e quando você acorda depois você quase se afogado você já não vai lembrar direito dos fatos que aconteceram mesmo ali entre pode até ter umas memórias tipo não lembrar do que aconteceu naquele momento mas não necessariamente perder a memória como um todo algo assim talvez até essa intenção do autor ele só não ficou claro na sinopse mas eu quero dizer aqui eu não vi nada narrativamente falando que justifique ela perder a memória que isso sirva para alguma coisa na história que vai ser contada então geralmente o perder a memória é um recurso muito usado para um personagem que ele viveu alguma coisa que seria um spoiler da própria história logo se ele lembrar daquela coisa que ele viveu que é um spoiler não tem história então muitas vezes esse recurso é usado para suprir essa necessidade do tipo ah o vilão que eu estou enfrentando na verdade é meu pai só que eu não tenho memória logo eu não sei que ele é meu pai eu vou precisar descobrir isso ali na hora e aí de repente falar nossa agora tudo está voltando eu lembro de tudo você é meu pai isso é tipo um clichê mega comum em histórias e funciona funciona legal quando é bem feito o que eu estou dizendo é que a princípio aqui nessa sinopse eu não vi isso aqui ou algum evento desse tipo que justifique ela perder a memória para mim é completamente natural que ela tenha passado pelo negócio ela saia ali no novo mundo e uma vez nesse novo mundo ela precisa das memórias dela para lembrar de onde que ela veio e que ela não nasceu ali e que ela precisa voltar para algum lugar concorda? se a pessoa ela acordou aqui e não lembra de nada ela pode falar sempre vivi aqui então vou continuar aqui agora se ela tem uma memória de que ela vivia em outra realidade e que aí ela sofreu um acidente não sabe o que aconteceu no meio desse acidente porque foi realmente conturbado turbulento etc e aí volta e ela está no novo mundo aí ela tem um motivo claro para voltar para a vida dela porque ela lembra da vida dela ela só pode voltar para algo que ela lembra que aconteceu um problema que ela lembra de ter estado e aí justifica-se toda a jornada da personagem a dificuldade que eu tenho aqui nessa história que eu acredito que seja nessa história é o fato de que não existem mais humanos dentro aqui do mundo no mundo onde ela foi parar porque ela foi para o futuro e aí o lance é uma vez que ela não tem humanos essa história pode se discorrer de duas formas ou com a própria personagem falando sozinha ou aproveitando o fato de ela ter 10 anos de idade para de repente ter um amigo imaginário ou conversar com os animaizinhos as criaturas mágicas que não necessariamente precisam falar mas ela pode conversar com eles como se eles falassem é um jeito de você explorar os sentimentos dessa personagem ou fazer a história completamente sem fala também e aí só seguir fica muito legal quando você faz a história dessa forma sem fala e fica uma história completamente exportável você pode colocar essa história por exemplo esse mangá em sites de qualquer lugar do mundo e ela vai ser lida e absorvida por qualquer pessoa no mundo e vai conseguir entender porém é muito mais difícil você contar uma história sem depender das falas porque daí você depende muito mais do desenho da expressividade do personagem etc para poder descrever certos sentimentos que ele está sentindo sentimentos seriam muito facilmente descritos caso a personagem simplesmente falasse então eu acho que são dois recursos que ficam interessantes considerando que a gente não vai ter outras pessoas que vão conversar com ela ou que vão explicar por exemplo uma dúvida aqui como que a personagem num universo num mundo onde ninguém fala com ela onde ninguém fala a língua dela não tem humanos ou coisa do tipo vai descobrir que ela precisa buscar cinco fragmentos do cristal lágrimas da lua e que estão espalhados pela floresta como que ela descobre isso como que ela deduz isso como que ela chega a essa conclusão como que ela sabe que o nome é cristais lágrimas da lua entende são várias coisas aqui que estão encaixadas na mitologia mas que dependendo de como for feita a construção da história fica meio complicado claro você pode dizer as criaturas mágicas falam e tal beleza uma coisa meio alíquice no país das maravilhas todos os bichos falam as criaturas mágicas falam falam a língua dela e tal aí beleza você fala ainda eles falam a língua dela como que isso surgiu como que isso começou você começa a criar algumas dúvidas na história mas dá pra fazer também não é uma coisa que vai ser um problema realmente pra compreensão da história na verdade vai até facilitar vários desses pontos então simplesmente ela chega alguém fala oi menininha você precisa buscar os cristais cinco fragmentos cinco fragmentos do cristal lágrimas da lua para poder voltar pra casa e aí ela fala ok vou fazer isso e aí pronto começou a história fica muito mais simples particularmente eu acho que seria mais interessante a gente trabalhando um pouco da psique dessa personagem e de como talvez exatamente a inocência infantil dela impede ela de sentir extremamente desorientada e desamparada nesse mundo completamente novo um adulto ele tem uma ligação muito mais forte com a realidade logo é muito mais fácil de ele enlouquecer num mundo desse uma criança ela tem a imaginação muito aberta de modo que talvez isso que permita ela conseguir conviver nesse mundo apesar de eu ficar triste ali se ela passa uma noite triste por não ter a mãe etc esse tipo de coisa mas de um modo geral essa inocência essa questão de exploração de que o próprio mundo normal é novo pra uma criança então o mundo novo não é tão novo quanto o próprio mundo normal não sei se ficou claro isso que eu falei talvez tenha ficado confuso mas a ideia é que o nosso mundo pra uma criança tem muitas coisas novas que ela nunca viu é uma aventura viver do ponto de vista de uma criança já é uma aventura logo se você transfere ela pra um mundo mágico esse mundo mágico também é uma aventura igual o próprio mundo normal é então ela tem mais facilidade de lidar com esse mundo sem ter as questões que um adulto por exemplo teria e aí entra um outro ponto que eu quis colocar aqui que eu coloco aqui eu acho interessante trazer na história que é aquilo se você está fazendo a sua história ser com uma garotinha de 10 anos do mesmo jeito que apagar a memória dela precisa ter uma função narrativa na trama então se ela é uma garotinha de 10 anos vamos usar isso a favor da personagem ou contra a personagem é aquele negócio que eu já falei você quer fazer uma história onde o personagem é menor de idade você tem que saber que existem prós e contras do personagem ser menor de idade você quer fazer uma história onde o personagem é velho você precisa saber que tem prós e contras do personagem ser velho ele é menos atlético mas ele tem mais experiência mais fácil de trabalhar com a questão do passado dele você pode simplesmente criar várias experiências que ele teve sem necessariamente precisar colocar aquilo e contar aquilo dentro da história uma criança de 10 anos ela tem uma uma inventividade muito grande uma imaginação muito grande uma inocência muito grande mas talvez não mas não tem muita experiência ela não pode trazer muitas experiências do passado para ajudar a lidar com situações que vão acontecer nesse mundo então tudo que é feito numa história tem que cumprir um objetivo dentro da trama de forma narrativa naquilo que você está contando de fato eu quero contar uma história sobre isso o personagem é assim então eu carrego todos os prós e contras do personagem ser assim que eu criei para poder contar aquela história você não pode só ter uma decisão meio que arbitrária meu personagem vai ter vou jogar um dado aqui 17 anos e aí você quer contar uma história onde o personagem de 17 anos vai ser o piloto de caça você fala com 17 anos você não pode ser piloto de caça no máximo você pode entrar na escola da aeronáutica entende? então a trama ela serve ao personagem do mesmo jeito que o personagem serve a trama e os dois tem que casar de uma forma que seja lógica ou se ela não for lógica com base em como a gente conhece a nossa realidade o nosso mundo que seja justificado dentro da própria história essa quebra de lógica para que o leitor não fique incomodado com aquilo e consiga entrar na história sem fazer tantas questões você vê que um ponto que eu vivo batendo aqui é as perguntas que o leitor vai se fazer quando tiver ainda a sua história essas perguntas podem ser perguntas positivas de acordo com o próprio mistério que você está elaborando na história ou podem ser perguntas negativas a respeito da trama que você está montando ali e quando são perguntas negativas são questionamentos ali da lógica interna da sua história dos efeitos de alguma coisa ou algo do tipo que tendem a ir para o questionamento de se isso é um furo de roteiro ou não você sempre está perdendo o leitor a cada um desses novos questionamentos que ele vai fazendo então o objetivo é sempre encaminhar o leitor só para os questionamentos bons que é pouquinho é esse personagem caramba ele fez isso aqui e agora o que será que vai acontecer são os questionamentos interessantes que mantém o leitor engajado e evitar os questionamentos que tiram o engajamento do leitor com a história nossa última sinopse de hoje não tem um título ainda vamos lá ele até fala que a história não tem um título e você passaria na Inglaterra durante a era vitoriana a história conta sobre Arthur um jovem detetive de vinte e poucos anos que está investindo em um assassinato em série está investindo está investindo em um assassinato em série que mata nobres e pastores está investindo ele está colocando dinheiro eu acho que era para ser investigando mas fica engraçado ele está postando ele está ok a história conta sobre Arthur um jovem ou Arthur que se passa na Europa um jovem detetive de vinte e poucos anos que está investigando um assassinato em série que mata pastores e nobres enquanto investiga o caso aí sim não investe no caso também lida com os problemas de ser um homem gay e ser casado com outro homem nessa época casado vamos conversar sobre já já não sei se consegui resumir bem mas espero que tenha entendido adoro seu canal ok valeu tamo junto certo primeira coisa aqui para tirar isso do caminho eu acho posso estar enganado mas a comunhão legal mesmo o casamento legal de união homoafetiva é recente no mundo então eu acho que na época beleza ele pode estar junto tem um parceiro ali beleza mas não pode estar casado mesmo legalmente porque durante a era vitoriana isso com certeza não era possível tenho quase 99,9% de certeza que não era possível na verdade hoje deve ser hoje muito provavelmente deve ser no Brasil já é legal tem vários lugares do mundo que é legal Catar Catar não é um deles aproveitando para falar da Copa já que eu falei que estou gravando esse vídeo depois do jogo do Brasil no Catar por exemplo não é legal até hoje inclusive você não pode nem ser gay no Catar de qualquer modo na era vitoriana não era então está aí uma questão para colocar dentro da história então beleza isso já demonstrou que é algo que vai ser contado na história ele é gay e sofre todos os preconceitos e problemas de ser gay ainda mais naquela época que devia ser muito pior do que é hoje sobretudo na Europa na Europa hoje deve ser bem mais de boa bem mais tranquilo quando você sofre preconceito em qualquer lugar do mundo ainda tem muito preconceito mas a questão aqui é o casado ele pode se chamar de casado mas sem ser legalmente é só para não ficar com furo de roteiro na história quando a gente faz uma história se passar em determinado lugar em determinado período do tempo a gente precisa entender um pouco das regras e leis daquela época pelo menos as que a gente vai abordar na nossa história você não precisa ser um especialista em era vitoriana para poder fazer uma história lá mas você precisa perceber isso aqui que eu estou fazendo isso aqui existia naquela época por exemplo instrumentos objetos tem vários objetos que a gente que é do nosso cotidiano que a gente acredita que sejam mega antigos e aí você vê e fala pô naquela época não tinha você fala assim às vezes papel higiênico você fala às vezes papel higiênico não tinha na era vitoriana aí você não pode nem fazer o personagem soltar um barrozo e tem que contextualizar com a época lá em que a história está se passando então tem essas coisinhas assim que às vezes são coisas simples mas que a gente não sabe e que precisa pesquisar para poder deixar a história ali contextualizada dentro do tempo onde ela está inserida beleza então tirando essa questão assim a gente tem uma história bem padrão de detetive detetive investiga o assassinato em série e tal a gente tem esse plus seria a característica mais original aqui que eu vi que é exatamente de ele ser gay e eu acho que isso aqui é um ponto excelente para essa trama específica porque o assassino é de nobres e pastores padres sei lá até porque eu não sei quando aí teria que ver novamente o lance dos pastores ver como é que está o protestantismo eu acho que o protestantismo é depois da era vitoriana mas não tenho certeza estou chutando aqui aí cabe a autora eu estava falando o autor cabe a autora fazer uma pesquisa para ver um pouco como é que está essa questão mas eu vou colocar aqui padres para desencargo de consciência eu vou chamar aqui os pastores de padres então a gente tem uma pressão muito grande da igreja a gente tem até hoje essa pressão da igreja contra o relacionamento homoafetivo e tal e naquela época a igreja mandava muito mais ela tinha muito mais poder e com certeza isso pode acabar se tornando um problema a ponto é meio que um clichê também de histórias de detetive um dado momento onde o detetive vai ser acusado ele de ser o assassino e aí aqui cabe muito bem exatamente isso porque uma vez que quem está morrendo seriam exatamente as pessoas que controlam as leis a igreja e os nobres essas leis que impedem exatamente uma pessoa de poder ter o relacionamento com quem ela quiser e aí descobrindo essas pessoas descobrindo que o detetive que está investigando esse caso e que talvez teve várias suposições que estão corretas pode acabar tendo uma investigação da investigação e aí a gente ter uma espécie de vilão da história que também seja um outro investigador esse contratado diretamente por alguns nobres e padres e aí sim um preconceituoso etc exatamente para trazer o contraponto ele também é investigador só que aí ele está trabalhando ali para investigar o personagem principal e talvez até tentar incriminar o personagem principal e quando eu digo tentar incriminar não é só no sentido de tipo realmente de que vigarista vai fazendo mexendo nos carros para as pessoas perderem corrida eu digo tentando incriminar no sentido de quando você tem uma convicção em alguma coisa você procura pistas e elementos que confirmem aquela convicção que você tem e quando você não tem uma convicção você só quer chegar à verdade você pega as pistas primeiro e a partir delas você interpreta no método científico é falado muito sobre isso que você tem ali um resultado que você quer chegar mas o foco principal é você pegar os dados das pesquisas e analisar esses dados para ver se eles batem geralmente tentando fazer com que eles não batam com o resultado que você quer então você fala eu acho que foi esse cara que é o assassino em série então o que eu preciso procurar método científico eu preciso procurar provas que tirem ele da cena do crime provas que fazem se eu achar uma prova de que ele é inocente então é sinal que a minha hipótese está errada se eu não conseguir provar que ele é inocente isso fortalece a minha hipótese e esse cara tem mais chance de ser o criminoso esse pode ser por exemplo o modus operandi do Arthur enquanto o modus operandi do vilão que seria o cara contratado pelos novos e pelos padres ali para tentar incriminar o Arthur e talvez seja até ele que vai descobrir que o Arthur é gay e aí pode dar todo um reboliço na história que gera para um clímax bem interessante o que ele vai ter é eu quero que o Arthur seja culpado logo qualquer coisa coloque o Arthur como culpado eu vou ir atrás então ele é gay e é contra os nobres e os padres porque são eles que impedem os gays de se relacionarem então ele tem um motivo para matar ele faz deduções da cena do crime e essas deduções sempre chegam até os corpos porque ele mesmo está fabricando ele sabe onde é que ele enterrou os corpos porque foi ele que matou então tipo o cara vai fazendo todas as pistas irem em direção ao Arthur enquanto o Arthur vai tentando interpretar as pistas para chegar realmente no verdadeiro assassino eu acho que daí o que fica faltando nessa história é o próprio assassino quem que é o próprio assassino e aí sempre tem duas formas de trabalhar com isso numa história de mistério de detetive né Biju deixa eu trazer a Biju aqui para dar engajamento no vídeo ela não gosta de pegar você pega no copo enfim pode ser um personagem que já está recorrentemente apresentado na trama ou ele pode ser um personagem assim quando eu digo recorrentemente apresentado é na forma de mistério tipo você não sabe que é aquele personagem mas depois vai ser revelado que é ele esse é aquele negócio tipo ah era esse fulaninho o tempo inteiro ninguém sabia ou pode ser um personagem completamente excluído da trama realmente que vai ser capturado no final mas daí ele vai ter alguma mensagem importante porque aí o foco da trama não vai ser necessariamente só achar o culpado mas vai ser desenvolver esses personagens na busca pelo culpado e quando chegar o culpado ele pode só somar a essa trama se o objetivo inteiro da história é falar sobre o preconceito com gays etc sobre como as pessoas de cima mandam na vida inclusive na vida privada de pessoas que teoricamente não teriam nada a ver com elas que não está interferindo no livre-arbítrio das outras pessoas ou na convivência da sociedade como um todo o objetivo da história é falar sobre isso talvez não precise focar tanto no mistério em si e descobrir quem é o assassino a busca pelo assassino ela só vai permear esses temas e talvez o assassino possa até ser um gay que se revoltou com isso ou algo desse tipo ou o contrário ele pode ser alguém que é extremamente homofóbico e na verdade ele é homofóbico porque ele criou essas raízes a partir do exatamente do que a sociedade fala pra ele ou algo assim e talvez ele pode ser um gay e homofóbico por conta do que a sociedade fez com ele e aí você trabalha toda essa discussão e amarra ela no final sem necessariamente precisar ficar colocando esse vilão esse assassino como um personagem recorrente que está apresentado ali na trama o personagem que fica ali na trama e que só depois vai falar vai revelar que era ele tipo um Scooby-Doo da vida no Scooby-Doo sempre o personagem que é o vilão ele está ali no meio da trama ele nunca é um personagem externo aos acontecimentos que estão ali ele sempre é alguém que está apresentado dentro da história que está contada nesse caso que eu estou falando ele nem precisa ser isso você foca realmente no Arthur no parceiro do Arthur no vilão da história e talvez em um outro personagem ali nobre que vai ser quem vai comandar o vilão da história e beleza aí você vai mostrando a sociedade interagindo com esses personagens até que chega nesse ponto e fecha a discussão porque daí a gente tem um tema central para contar na história e eu acho que nessa história aqui é perfeito para fazer aquela distinção que eu acho legal de trazer entre trama e tema o tema dessa história aqui seria preconceito seria preconceito seria como a sociedade manda através dos seus próprios preconceitos cria leis e obriga as pessoas a viverem diferente da vida que elas gostariam de viver mesmo que essa vida não seja um crime porque quem dita o crime é quem está acima esse seria o tema da história a trama da história é a de um investigador que está buscando ali um assassino em série isso é a trama o tema é sobre sobre caramba eu acabei de falar e a palavra fugiu da minha cabeça é que eu reparei que está chovendo e eu acho que eu me distraí sobre preconceito enfim então tema é preconceito trama investigação essa é a distinção e aí você junta as duas coisas e faz toda a investigação entrar nesse tema de preconceito o tempo inteiro ficar rentrando acho uma nova pista e isso vai levando e vai abrangendo a discussão do preconceito para que a história se feje como um todo isso é a receita na minha opinião para um ótimo ótimo mangá de mistério que também tem muita carga social ali envolvida e investida que faz o leitor pensar de duas formas pensar sobre as questões que estão sendo trabalhadas ali no tema enquanto ele pensa também e vai tentando resolver os mistérios da trama é perfeito é a fórmula para o mangá de sucesso e esse vídeo ficou mais longo que o normal afinal de contas do nada meu microfone dá uma travada aqui eu não sei se ele está pegando ele dá um negócio que fica vermelho eu fico com medo de ele estar cortando o que eu estou falando esse vídeo ficou mais longo do que o normal porque eu fiz todo o sorteio lá no começo do vídeo mas eu espero que ele tenha sido útil que você tenha gostado dele deixa seu like aqui embaixo para me dar uma força comenta eu cheguei até aqui se você assistiu esse vídeo inteiro e eu vejo você em um próximo vídeo de sinopse muito obrigado por ter assistido valeu é nóis é nóis é nóis é nóis Legenda Adriana Zanotto